Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer mais um artesanato, tá? A gente vai fazer um quadro porta-chaves, tá? O quadro é esse, tem 24 por 24, ele é fininho, tá? Então, ele é bem simples, tá? Qualquer um que vocês podem fazer. É só pintar de preto, depois a gente vai fazer uma decoupagem e botar os ganchinhos, tá? É uma coisa bem rapidinha, e bem facilzinho, tá? Convida, se você gosta desse tipo de vídeo de artesanato, te convida a continuar assistindo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Pra fazer esse canal crescer e pra você receber as nossas notificações, tá? De quando a gente lançar o vídeo novo, ok? Então, vamos para o vídeo. Tá? E eu vou fazer ele em preto, tá? Eu já fiz ele em branco, depois eu mostro pra vocês as duas versões, ok? Bom, gente, eu gosto de aproveitar essas bandejinhas, tá? Que vem em certos tipos de legumes, ou algum lanche, alguma coisa, eu aproveito pra passar a tinta, tá? Então, vamos pegar a nossa tinta preta. Da Acrilex, tá? Tinta para artesanato fosca. Código é 520, ok? Eu gosto de pintar com o pincel, cerdas finas, tá? E depois eu aliso com o rolinho. É um artesanato bem rapidinho, gente. Esse aqui não tem muito detalhe, muita técnica, ele é mais liso mesmo. Então, não tem muito mistério. O bom de pintar com o preto é que ele cobre bem. Essa tinta da Acrilex é maravilhosa e ela cobre super bem. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos secar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Vamos lá. 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 Bem, desbranquiçado da lixa. Mas isso aqui, na hora que a gente passar o verniz, ele sobe, tá? Agora, a gente tem que fazer a decupagem aqui. Então, eu mando imprimir a laser. Papelzinho mais grossinho, tá? Então, vai ser essa aqui. Agora, a gente vai passar cola. Cola branca. Especha com o pincel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, a gente centraliza. Aí, eu pego um pedacinho de papel higiênico. A gente centraliza. Agora, a gente tem que passar o verniz, tá? Eu uso esse verniz aqui. 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 Agora, eu uso esse verniz aqui. 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 Então, tá? Eu uso essa família aqui. Eu uso essa família aqui.